Fala meu pequeno gafanhoto, o professor Maico aqui, finalmente saiu o tão esperado calendário de eventos de concurso do CFN, cara, como assim? Cara, o concurso do CFN de 2023 tinha acontecido, até agora, passava-se um tempo, ninguém sabia de nada, quando que ia sair resultado, bibibibobobó, beleza? E a Marinha divulgou, finalmente, cara, as etapas, nós vamos ver isso agora, sem muitas delongas. Então, olha só, eu estou aqui no site do CFN, né, belezinha? Vou clicar aqui no concurso de 2024 e veja que apareceu o calendário, tão sonhado calendário de eventos complementares. E a gente vai dar uma olhada aqui, já em coisas importantes que a galera está esperando ansiosamente. Então, primeira coisa, foi o exame, né, 9 de maio, tranquilo, resultado do exame de escolaridade a partir do dia 22. Como assim, Maicon? Hoje já é dia 22, o resultado, ele vai sair hoje? Pode sair, cara, pode sair. A partir de hoje, uma hora, esse resultado, ele vai sair, beleza? E eu acredito que não vai demorar muito, porque quando você olha aqui na turma 1, né, 2024, você tem a entrega do questionário, né, do QBS, do dia 3 ao dia 7. Então, antes desse dia 3, tem que estar saindo esse resultado. Então, o resultado, ele vai sair a qualquer momento, fique ligado. Não quer dizer que vai sair exatamente hoje, mas pode sair a qualquer momento, já que está escrito a partir do dia 22 de junho. E, claro, se sair o resultado hoje, nós vamos conversar aqui no canal, trazendo essa notícia para você, beleza? Observa que você tem a inspeção de saúde, que vai do dia 17 ao dia 29 de julho, beleza? O TAF, que vai do dia 24 de julho a 24 de novembro, beleza? A avaliação psicológica, que vai de agosto a outubro, show? E aí você já começa a ter aqui os resultados. Então, a galera estava muito ansiosa para isso aqui, né? Quando acontece o TAF, as avaliações para a pessoa começar a se programar, beleza? E na turma 2, cara, aí o tempo corre diferente, porque é lá na frente só no ano que vem. Então, olha lá, de 15 a 19, fevereiro a junho, de fevereiro a junho. Então, a turma 2, cara, ela fica rolando um tempo e as brincadeiras começam só no outro ano, beleza? Vídeozinho bem rápido, só para noticiar sobre isso aí, que saiu finalmente o calendário de eventos complementares. Vocês estavam me perguntando muito lá no meu Instagram. E claro que qualquer novidade saindo no resultado final, nós vamos trazer aqui. E lembrando, né? Se você quer estudar com o melhor preparatório do CFN do Brasil, o link do nosso curso vai estar na descrição. É isso, videozinho bem rápido e ligeiro para trazer essa notícia para vocês, beleza? Deus te abençoe, te vejo no próximo vídeo, na próxima aula e fui!